livro psicologias uma introdução ao estudo da psicologia a caracterização da psicologia quantas das vezes no nosso dia a dia ouvimos o termo psicologia qualquer um entende um pouco dela poderíamos até mesmo dizer que de psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco o dito popular não é bem esse de médico e de louco todo mundo tem um pouco mas parece servir aqui perfeitamente em geral as pessoas têm a sua psicologia no entanto do que se está se falando quando se fala em psicologia a psicologia ou as psicologias usamos o termo psicologia no cotidiano com vários sentidos por exemplo quando falamos do poder da persuasão de um vendedor dizemos que ele usa de psicologia para vender seu produto quando nos referimos a jovem estudante que usa seu poder de sedução para atrair o rapaz falamos que ela usa uma coisa de psicologia e quando procuramos aquele amigo que está sempre disposto a ouvir nossos problemas dizemos que ele tem psicologia para entender as pessoas será que essa psicologia dos psicólogos certamente não essa psicologia usada no cotidiano pelas pessoas em geral é denominada de psicologia do senso comum mas nem por isso deixa de ser uma psicologia o que estamos querendo dizer é que as pessoas em geral tem um domínio mesmo que pequeno e superficial do conhecimento acumulado pela psicologia psicologia científica o que lhes permite explicar ou compreender seus problemas cotidianos de um ponto de vista psicológico o fato é que no cotidiano as pessoas vão se aprimorando do conhecimento acumulado pela humanidade fazem o uso o uso não científico desse conhecimento um uso que não é estritamente técnico mas trata-se de um domínio uso que ajuda a compreender o mundo e as coisas do mundo o senso comum conhecimento da realidade e existe um domínio da vida que pode ser entendido como vida por excelência é o cotidiano é no cotidiano que tudo flui que as coisas acontecem que nos sentimos vivos que vivemos a realidade e nesse instante estou lendo um livro de psicologia logo mais estarei em uma sala de aula fazendo a prova e depois iria ao cinema enquanto isso sinto sede e tomo refrigerante na cantina da escola sinto um sono irresistível preciso de muita força de vontade para não dormir em plena aula lembro-me que de que havia prometido chegar cedo para o almoço todos esses acontecimentos denunciam que estamos vivos já a ciência é uma atividade eminentemente reflexiva ela procura compreender elucidar e alterar esse cotidiano quando necessário a partir de seu estudo sistemático quando fazemos ciência baseamos nos na realidade cotidiana e pensamos sobre ela afastamos dela para refletir e conhecer além de suas experiências o cotidiano é o conhecimento científico que temos da realidade aproximam-se e se afastam aproximam-se porque a ciência se refere ao real afastam-se porque a ciência abstrai a realidade para compreendê-la melhor ou seja a ciência afasta-se da realidade transformando em objeto de investigação o que permite a construção do conhecimento científico sobre o real e para compreender isso melhor pense na abstração no distanciamento e no trabalho mental de Newton teve de fazer para partindo da fruta que caia da árvore fato cotidiano formular a lei da gravidade explicação científica ocorre que mesmo o mais especializado dos cientistas quando sai de seu laboratório está submetido à dinâmica do cotidiano que cria suas próprias regras de sociabilidade e funcionamento nessa dimensão do conhecimento o que importa é a praticidade e a solução rápida para os outros problemas que se apresentam no dia a dia por vezes usamos a tradição de nossos antepassados e o fazemos muitas vezes esquecendo sua origem em outros momentos agimos com base em teorias científicas mas usamos conhecimento de forma simplificada improvisada também utilizamos frequentemente o ensaio e o erro que no cotidiano funcionam muito bem o fato é que o conhecimento utilizado no cotidiano tem muitos recursos algumas vezes sofisticados e ao mesmo tempo é um conhecimento de que está voltado geralmente para a ação imediata todos nós estudantes psicólogos operários físicos moradores de rua teólogos artistas vivemos boa parte do nosso tempo nesse cotidiano e seguimos suas regras o fato é que uma pessoa quando usa a garrafa térmica para manter o café quente sabe por quanto tempo ele permanecerá razoavelmente quente nem sem fazer nenhum cálculo complicado e muitas vezes desconhecendo completamente as leis da termodinâmica quando alguém em casa reclama de um problema digestivo e toma um chá de bolo uma planta medicinal já usada pelos avós os nossos avós para aplacar o desconforto pode fazer sem conhecer o princípio ativo de suas folhas nas doenças hepáticas e sem nenhum estudo tratamento farmacológico nós mesmos quando precisamos atravessar uma avenida movimentada com o tráfego de veículos em alta velocidade sabemos calcular a distância e a velocidade do automóvel que vem em nossa direção até hoje não conhecemos ninguém que usasse máquina de calcular ou fita métrica para essa tarefa e esse tipo de conhecimento que vamos acumulando em nosso cotidiano é chamado de senso comum e sem esse conhecimento intuitivo espontâneo de tentativas e erros a nossa vida diária seria muito complicada e a necessidade de acumularmos esse tipo de conhecimento espontâneo parece menos óbvia imagine termos de descobrir diariamente que as coisas tendem a cair graças ao efeito da gravidade termos de descobrir diariamente que algo atirado pela janela vai cair e não subir que o automóvel em em velocidade vai se aproximar rapidamente de nós e que para fazer um aparelho eletrodoméstico funcionar precisamos de eletricidade o senso comum na produção na produção desse tipo de conhecimento percorre um caminho que vai do hábito a tradição a qual quando estabelecida passa de geração para geração assim aprendemos com nossos pais atravessar a rua a fazer o liquidificador funcionar a plantar alimentos na época certa e de maneira correta e assim por diante é nessa tentativa de facilitar o dia a dia que o senso comum produz suas próprias teorias na realidade um conhecimento que em uma interpretação livre poderíamos chamar de teorias médicas físicas psicológicas e etc considere ainda que o acúmulo de conhecimento da humanidade até ela descobrir formas mais precisas de elaborar o conhecimento o conhecimento científico foi conseguido por meio de tentativas e erros insights e descobertas ocasionais o que permitiu ampliar esse vasto repertório de conhecimento que temos até hoje a descoberta do fogo em tempos remotos por exemplo possibilitou que a humanidade tivesse um avanço em seu desenvolvimento o que consequentemente a impulsionou a ir muito longe veja que o conhecimento adquirido no cotidiano e com o objetivo de resolver problemas ou aperfeiçoar soluções pode se rivalizar com o próprio conhecimento científico Há pouco tempo, as parteiras acompanhavam os partos e em muitas localidades somente elas estavam ali para fazê-lo Hoje, mesmo com todos os recursos que se tem, casais têm optado pelo parto acompanhado por doulas para garantir um parto mais natural O tema que trata da definição do que é ou não é a realidade vem sendo discutido há muitos séculos, desde os filósofos griegos e até hoje é um tema de polêmico Berger e Luckman, do ponto de vista fenomenológico e John C. Arlen, do ponto de vista dos pós-racionalismos fazem uma discussão bem contemporânea do assunto o fato é que não é tão simples para qualquer um de nós definir o que é realidade Definição Realidade Se consultarmos o dicionário, veremos que realidade é a qualidade do que é real um fato, acontecimento, coisa Entretanto, atribuir essa realidade a uma característica humana e sempre dependerá do critério que usamos para defini-la Do ponto de vista das ciências humanas, discutem-se os pressupostos para definição desses critérios Pense sobre o assunto, pois trata-se de um bom tema para uma pesquisa Senso comum, uma visão de mundo O conhecimento do senso comum, além de sua produção características acaba por se apropriar de uma maneira muito singular de conhecimentos produzidos por outros setores do saber humano O senso comum mistura e recicla esses outros saberes muitos mais especializados e o reduz a um tipo de teoria simplificada produzindo uma determinada visão de mundo O que estamos querendo mostrar a você é que o senso comum integra de um modo precário mas é esse o seu modo o conhecimento humano É claro que isso não ocorre muito rapidamente leva certo tempo para que o conhecimento mais sofisticado e especializado seja absorvido pelo senso comum e nunca o é totalmente Quando utilizamos termos como rapaz complexado, menina histérica, ficar neurótico estamos usando termos definidos pela psicologia científica Não nos preocupamos em definir as palavras usadas e nem por isso deixamos de ser entendidos pelo outro Podemos até estar muito próximos do conceito científico mas na maioria das vezes nem o sabemos Esses são exemplos da apropriação que o senso comum faz da ciência Além disso, ao fazermos essa apropriação associamos o conhecimento científico ao conjunto de crenças e valores de nossa visão de mundo incluindo a crença religiosa, o corte ideológico e os eventuais preconceitos E, como veremos no capítulo seguinte Todos esses fatores se articulam em busca de coerência cognitiva Assim, um saber de cunho científico sobre a gestação de bebês não poderá colidir fortemente com a crença religiosa do grupo E para isso, a pessoa fará a adaptação necessária para evitar o conflito Áreas de conhecimento Esse tipo de conhecimento do senso comum, porém não seria suficiente para as exigências de desenvolvimento da humanidade O ser humano, desde os tempos primitivos foi ocupando cada vez mais espaço no planeta E somente esse conhecimento intuitivo O ser humano seria muito pouco para que ele dominasse a natureza em seu próprio proveito Os gregos, por volta do século IV a.C. já dominavam complicados cálculos matemáticos que ainda hoje são considerados difíceis por qualquer jovem colegial Os gregos precisavam entender esses cálculos para resolver seus problemas agrícolas arquitetônicos, navais e etc. Era uma questão de sobrevivência Como o passar do tempo Esse tipo de conhecimento ganha um repertório próprio com suas regras e seus conteúdos especializando-se cada vez mais até atingir o nível de sofisticação que permitiu ao ser humano conquistar o espaço sideral A esse tipo de conhecimento sistemático que existe comprovação que nos dá segurança da ação desempenhada chamamos de ciência Mas o senso comum e a ciência não são as únicas formas de conhecimento que o ser humano desenvolveu e desenvolve para descobrir e interpretar a realidade Povos antigos e entre eles cabe sempre mencionar os gregos preocupam-se com a origem e o significado da existência humana As especulações em torno desse tema formaram um corpo de conhecimento denominado filosofia A formulação de um conjunto de pensamentos sobre a origem do ser humano seus mistérios, princípios morais forma outro corpo de conhecimento chamado, conhecido como, religião No ocidente, um livro muito conhecido traz as crenças e tradições de nossos antepassados e é para muitos um modelo de conduta a Bíblia que é registro dos conhecimentos religiosos judaico-cristão Outro livro semelhante ao livro sagrado dos hindus Livro dos Vedas Veda em Sancristo Sancristo Antigo é a língua clássica da Índia Significa conhecimento Assim também os muçulmanos adaptos do islã ou islamismo tem o Alcorão o seu livro sagrado O conhecimento religioso é caracterizado pela crença e é constituído de dogmas que devem ser rigorosamente seguidos pelos fiéis Por fim, desde a sua pré-história o ser humano deixou marcas de sua sensibilidade nas paredes das cavernas quando desenhou a sua própria figura e a representação da raça criando uma expressão do conhecimento que traduz a emoção e a sensibilidade denominamos esse tipo de conhecimento de arte Arte Arte, religião, filosofia, ciência e senso comum são domínios do conhecimento humano Psicologia Científica Apesar de conhecermos a existência de uma psicologia do senso comum e, de certo modo, estarmos preocupados em defini-la é com a outra psicologia que este livro se ocupa a psicologia científica definimos o senso comum para que o leitor pudesse demarcar o campo de atuação de cada uma sem confundi-las Entretanto, a tarefa de definir a psicologia como ciência é bem mais árdua e complicada Comecemos por definir o que entendemos por ciência que também não é simples para depois explicarmos porque a psicologia é uma de suas áreas O que é ciência? A ciência compõe-se de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade o objetivo de estudo expressos por meio de uma linguagem precisa e rigorosa Esses conhecimentos devem ser obtidos de maneira planejada sistemática e controlada para que se permita a verificação de sua validade Assim, podemos apontar o objeto dos seus diversos ramos da ciência e saber exatamente como determinado conteúdo foi construído possibilitando a reprodução da experiência Dessa forma, o saber pode ser transmitido, verificado, utilizado e desenvolvido Essas características da produção científica possibilitam sua continuidade O novo conhecimento é produzido sempre a partir de algo anteriormente desenvolvido Negam-se, reafirmam-se, descobrem-se novos aspectos e assim a ciência avança Nesse sentido, a ciência caracteriza-se como um processo cumulativo de produção de conhecimento Pense no desenvolvimento do motoflex para veículos que utiliza mais de um tipo de combustível Ele nasceu de uma necessidade concreta a crise do petróleo e desenvolvimento do biocombustível do Brasil E reúne a tecnologia do motor movido a álcool, a gasolina e eventualmente a gás natural Foi uma alternativa encontrada por engenheiros e cientistas brasileiros Para resolver o problema relativo à economia do petróleo A sazonalidade da safra, da cana de açúcar Utilizada na fabricação do álcool E a dificuldade com o abastecimento de gás natural no país Antes do motor flex, havia o motor movido exclusivamente a álcool Com o objetivo de substituir o combustível à base de petróleo Isso ocorreu no auge da crise do petróleo no final da década de 1970 Este é um exemplo de como a tecnologia pode responder aos problemas que se apresentam em nosso dia a dia A ciência tem ainda uma característica fundamental Ela aspira a objetividade Suas conclusões devem ser passíveis de verificação E isentas de emoção Para assim tornarem-se válidas para todos Portanto, objeto específico Linguagem rigorosa Métodos e técnicas específicas Processo cumulativo do conhecimento e objetividade Fazem da ciência uma forma de conhecimento Que se diferencia do conhecimento espontâneo do senso comum Esse conjunto de características Permite que denominemos de científico um determinado conjunto de conhecimento Um novo conhecimento é produzido sempre a partir de algo anteriormente desenvolvido Objeto de estudo da psicologia Como mencionamos, um conhecimento para ser considerado científico requer um objeto específico de estudo O objeto da astronomia são os astros O objeto da biologia são os seres vivos Essa classificação bem geral Demostra que é possível tratar o objeto dessas ciências Como certa distância Ou seja, é possível isolar o objeto do estudo No caso da astronomia O cientista está, por exemplo, em um observatório estelar E os astros observados A anos-luz de distância de seu telescópio Esse cientista não corre o mínimo risco De confundir-se com o fenômeno que está estudando O mesmo não ocorre com a psicologia Que, como a antropologia, a economia, a sociologia e todas as ciências humanas Estudam o ser humano e, neste caso, o assunto diz respeito ao próprio cientista Que estuda esse objeto Certamente, essa divisão é ampla E apenas coloca a psicologia entre ciências humanas Qual é, então, o objeto específico de estudo da psicologia? Se dermos a palavra a um psicólogo comportamental Ele dirá O objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano Se a palavra for dada a um psicólogo psicanalista Ele dirá O objeto de estudo da psicologia é o inconsciente Outros dirão que é a consciência humana E outros ainda a personalidade Diversidade de objetos da psicologia Muitos se falam sobre a diversidade de objetos da psicologia E muitos atribuem essa diversidade ao fato De a psicologia ter se desenvolvido como ciência muito recentemente Final do século XIX Quando comparada com as ciências exatas Muitos argumentam que não foi possível ainda A construção de paradigmas confiáveis e convincentes Que pudessem ser adotados Sem receio por todos os psicólogos Mas o problema é outra ordem Provavelmente, a psicologia jamais terá Um único paradigma confiável Que possa ser adotado por todos Sem questionamentos Não há uma única fórmula Uma única resposta Para os problemas enfrentados pela humanidade O ser humano se caracteriza Por sua capacidade criativa utilizada No desenvolvimento de suas próprias condições de vida O conjunto dessa condição É conhecida como cultura A humanidade ganhou autonomia de ação E criou repertórios linguísticos Sofisticados e diferenciados Os inumeráveis grupos humanos Que vivem em nosso planeta Desenvolveram características peculiares Nos grandes grupos Como é o caso da população Que genericamente chamamos de cultura ocidental Vemos a reelaboração constante E cotidiana Dos padrões de comportamento Dos costumes Das crenças e dos valores Isso muda de geração a geração E considerando as últimas décadas Muita coisa se transformou E na atualidade As mudanças estão ainda mais aceleradas Como comparar essa mobilidade Com as características De uma jazida de minério de ferro Ou padrão orbital de astro em uma galáxia Assim, estudar o ser humano Significa estudar um ser que é histórico E está em permanente mudança Como seria possível Transformar toda a riqueza do ser humano Em um objeto imutável Ou com regularidade e repetição suficientes Para que sejam descobertas Regularidades definitivas sobre ele As diferentes formas de pensar a psicologia Representam a própria riqueza do ser humano Sua capacidade múltipla De pensar sobre si mesmo E as circunstâncias históricas Nas quais a teoria tem sua origem O mesmo ocorre com as ciências sociais Sociologia, antropologia, ciência política Com economia, com história, com geografia A filosofia não pretende ser um conhecimento científico Mas que está na base de toda a ciência Também apresenta essa característica E não devemos nos esquecer Que a psicologia tem sua origem Na própria filosofia E em função disso Mantém algumas de suas características Cientificações E nós podemos nos esquecer Que a psicologia domina